Olá, eu sou Vânia Domiciano e quero falar para vocês de coisas boas. Você já parou para pensar que estamos em tempos rápidos com tudo acontecendo virtualmente? Praticamente todas as pequenas, médias e grandes empresas encontram-se nas redes sociais. Assim, muitos ainda caem na ilusão que montar uma mídia publicitária é fácil e rápido, porque hoje temos diversos editores para fotos e vídeos espalhados pela internet, alguns até de graça. Estamos em tempos dinâmicos e muitos acreditam que podem, além de cuidar de sua empresa, produzir mídia para suas redes sociais. Será mesmo? Tempo é precioso. Pensa comigo, ter um setor de mídia na sua empresa ou um colaborador dedicado exclusivamente para essa área vai te custar encargos trabalhistas e outros, não é verdade? E se você tivesse uma outra opção? Então eu lhe apresento a Vega Produtora. Estamos com uma proposta irrecusável. Vamos lá? Com um valor acessível mês, a Vega Produtora vai produzir mídia para alimentar as redes sociais da sua empresa, com vídeos semanais e banners publicitários. Um setor de mídia à distância, trabalhando para você e por você. Vem para a Vega você também! Vem para a Vega Produtora